Música Olá gente, mais uma vez a gente aqui com um novo Visit Log Dessa vez na sede da Força de Fuzileiros da Esquadra Onde ficam todos esses meios dos Fuzileiros Navais Exibidos para que a gente conheça Não somente a forma deles empregarem, mas o que eles empregam Então atrás de mim você tem plantos, veículos lagartas anfíbios Você tem piranha, que é um transporte de tropas Você tem caminhões, você tem veículos leves Você tem radares Saber 60 Então todo tipo de armamento que os Fuzileiros usam Tudo aqui exibido para que a gente possa ter uma visão concentrada e rápida Sobre o que são os equipamentos dos Fuzileiros Navais brasileiros no momento atual Nessa ocasião, os principais meios da imprensa especializada em defesa do Brasil Foram recebidos pelo Almirante Taluar, diretor do Centro de Comunicação do Ministério da Defesa E pelo Vice-Almirante Carlos Chagas, comandante em chefe da Força de Fuzileiros da Esquadra A temática principal desse encontro foi conhecer os planos de operações do Ministério da Defesa Especificamente dos Fuzileiros Navais para o segundo semestre de 2021 Isso permitirá ao Base Militar Videomagazine e aos demais sites e revistas Estarem preparados para cobrir toda a atividade de treinamento e de operações Realizados pelas Forças Armadas Brasileiras Como uma amostra prévia do que veremos em ação até o final do ano O Almirante Carlos Chagas trouxe para o pátio dianteiro da FFE Os principais veículos e armas utilizadas atualmente pelo Corpo de Fuzileiros Navais Por armamentos coletivos e viaturas de combate de última geração A gente quis dar uma ideia, inclusive, tecnológica, histórica do nosso acervo Então como os senhores formam a terapia, nós temos o clube de primeira geração Foi o primeiro clube de primeira, segunda geração e terceira geração Um clube de terceira geração, a unidade custa em torno de nove milhão de dólares Então o nosso sargento Contes, ele vai explicar um pouco melhor, em breves palavras A diferença entre as gerações, o que a gente evoluiu, tá? Por favor Bom dia, senhores Eu sou o primeiro sargento Contes, firvo no batalhão de viaturas anfíbias A qual esse acervo está sobre a nossa responsabilidade Então nós temos aqui a família Clans Dos quais, este é o de primeira geração que recebemos em 1986 Este é o de segunda geração, a qual recebemos no ano de 97 E nós temos o último, que recebemos em 2018, que é o de terceira geração Que é o acervo mais recente, lotado no nosso batalhão Quais as principais diferenças entre eles? Os senhores vão ver que o de primeira geração, ele não pode receber a blindagem suplementar O que seria isso? Os senhores visualizam esses pitocos, no qual iria uma blindagem suplementar Ou seja, ampliaria a resistência para resistir a determinados calibres de determinadas armas O de primeira geração seria mais frágil O de segunda teria uma capacidade muito maior de resistir ao fogo O de terceira, ele também tem a mesma característica, ele consegue receber essa habilidade E tecnologia é essa, o termal Então nós temos a capacidade de enxergar na ausência de luz por meio do termal Os dois primeiros, primeira e segunda geração, seria pela visão noturna Ou seja, óculos de visão noturna Ou o equipamento de visão noturna Esse aqui proporciona uma grande vantagem em relação a isso O maior veículo exibido, inquestionavelmente, era o carro lagarto anfíbio O CLANF, onde três tripulantes podem transportar até 21 militares ou 10 toneladas de carga Atualmente, fabricado nos Estados Unidos pela divisão US Combat System da gigante britânica Bias Systems Nos Estados Unidos, o veículo é conhecido pelo código AAV-7PA-1 Amphibious Assault Vehicle Seu papel é trazer, navegando, os fuzileiros desde o navio do desembarque doca da marinha Até chegarem na praia e, com facilidade, cruzar a arrebentação Penetrando no movimento contínuo terra adentro Além de um sistema integrado de visão térmica O veículo apresenta um lançador de granadas de 40 milímetros E uma metralhadora de 12.7 milímetros, .50, defensiva Instalados na torreta superior Na versão mais recente, essa torreta tem capacidade de girar 360 graus Vamos fazer uma sensação diferente, andar ali perto Bem, bem, bem Não é o comum, mas vamos lá A viatura, mais conhecida no vulgarmente como piloto O sargento aqui é o meu comandante Ele tem a função de comandar as funções da viatura E também realizar os disparos propriamente dito A viatura, mais conhecida no vulgarmente como piloto A viatura, mais conhecida no vulgarmente como piloto A viatura, mais conhecida no vulgarmente como piloto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. precisa de tempo para se preparar, e de segundo, são uma força expedicionária, ou seja, eles carregam com eles mesmos tudo o que eles precisam para entrar num teatro operacional em ação. E, finalmente, eles são uma força anfígica, nessa ordem. Essas três coisas definem a força de fuzileiros da Esquadra. Então, a gente hoje conheceu os veículos, conhecemos o armamento que eles têm e os programas que estão vindo por aí no futuro para preparar os fusileiros navais para os desafios do novo setor. Obrigado por terem vindo conosco. Se você gostou do que a gente fez aqui, dê o seu like, divulgue, mande para os seus amigos que curtem esses temas e voltem sempre que nós estamos levando você para os lugares mais bacanas, mais interessantes do mundo da defesa. Um grande abraço.